Gleidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, que já estava preso, é novamente alvo nesta terça-feira da força-tarefa que investiga crimes financeiros. Desta vez, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram na Operação Fly On, ou a quarta fase da Operação Criptos, a expansão dos negócios com criptomoedas para os Estados Unidos. Para tanto, segundo os investigadores e as investigações, Gleidson se aliou a um comparsa do traficante Pablo Escobar. Juntos são responsáveis por fraudes bilionárias no Brasil e no exterior, afirma a Polícia Federal. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal saíram para cumprir cinco mandatos de prisão preventiva e quatro mandatos de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e de Cabo Frio, além da inclusão dos alvos que estão nos Estados Unidos na difusão vermelha da Interpol. Nesta fase da operação, foram apreendidos dez veículos de luxo avaliados em cerca de seis milhões. De acordo com a Polícia Federal, um dos pilotos responsáveis pelo transporte de drogas, o cartel de Pablo Escobar, que já tinha sido preso, conseguiu sair do Brasil com passaporte falso e, nos Estados Unidos, estruturou o esquema, abrindo uma firma. Em solo americano, segundo as investigações, o comparsa de Escobar utilizou documentos falsos para justificar a profusão de depósitos nas contas da empresa. Uma das formas era expedir envós ou notas fiscais internacionais sem lastro. Valores saíam para a conta de Gleitson em depósitos de criptoativos lastreados no dólar americano, também chamados de Steinblank Coins. Gleitson havia sido preso em agosto de 2021 por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Houve ainda outros dois mandatos de prisão contra ele, sendo um como um mandante de um assassinato e outro pela tentativa do crime. No fim de maio, o faraodo foi indiciado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. Também naquele mês, a juíza Juliana Bessa Ferraz, da 4ª Vara Criminal de Niterói, na região metropolitana do Rio, expediu o mandato de prisão contra Gleitson por estelionato. Gleitson.